. 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 Bom, vamos a isso, bem-vindos, mais um episódio do Benfica Independente on Tour, estamos no meio da selva, Rio de Janeiro, temos patos, temos tudo, e os temas de hoje é o Benfica e as seleções, ou seja, a relação dos Benficistas com a seleção, e também vamos falar sobre a saída do Darren, de os valores e toda a polémica, a caça em polémica, tudo o que é bom no Benfica. Para o Tiberio, queres começar, tu és um fã da seleção? Não sou um excepcional fã da seleção, eu acho que diria que a última vez que me lembro de ter vibrado à séria foi no ano 2000, ano 2000 marcou-me muito, gostava muito do futebol que também jogávamos, o Humberto Coalhares conseguiu criar uma boa equipa, e foi motivo e tudo mais, depois começou a desligar, e acho que há vários motivos que me levaram a desligar da seleção. Um, o amor ao Benfica foi crescendo, e depois não me identifico completamente com algumas coisas, e não falo só daquela questão de ser a seleção do Mendes, ou de haver mais jogadores X ou Y, até o facto de hoje em dia termos, se calhar, os melhores jogadores que já tivemos à disposição para uma seleção portuguesa. E o futebol sempre tão enfadonho, ou seja, quem gosta de jogar futebol e de ver futebol, é muito complicado ver a seleção portuguesa. Mas se a seleção jogasse bem, tu identificavas-te? Não, via mais, certamente. A questão é que eu atualmente não vejo, pode estar a decorrer um jogo, enquanto muito vou só faço corma dessas, sei o resultado, mas faço perfeitamente a minha vida sem isso. Não altero planos, como se faz com o Benfica, de dizer, olha, afinal, lá se consegues marcar o jantar ou o convívio para outra vez, porque vou ao estádio, ou vou à típica ver o jogo, e assim por coisas, com a seleção não acontece. Mesmo em fases finais, mexe muito pouco, e eu acho que é sobre isto duas coisas que é. Além de não ser um excepcional patriota, o jogar mal não é atraente, não é? Sou mais facilmente capaz de estar a vir numa Holanda... Já chega ao Benfica, não é? Mas ao Benfica sofremos por amor, não é? Se puderes escolher sofrer menos, escolhes sofrer menos. Do Benfica temos que aguentar na seleção, é uma escolha. Sim, é isso, exatamente. Mas pronto, acho que foi a última vez que vibrei, e vibrei bastante com o Euro 2000. Tu e vocês, acham que a impressão minha, era só a impressão minha, porque às vezes nós temos aqui enfiados uma bolha dos nossos amigos e dos nossos grupos de WhatsApp e de Twitter e por aí fora, e se calhar criamos aqui ideias que não correspondem bem à realidade. E a ideia que eu tenho é que existe assim um afastamento não só dos Benficaistas, como também se calhar dos adeptos, daqueles mais hardcore, hardcore não no sentido de Oligans, mas daqueles que acompanham a 100% os clubes, que não têm uma grande relação com a seleção, ao contrário daquilo que se vê em outros países, como Inglaterra... O Madureira costuma acompanhar a seleção. Sim, e isso é um quanto de cotidiano a pagar o gajo. Ele é um mega fan. Vocês, vocês são... Qual é a vossa relação com a seleção? Concordam que há assim um afastamento? Ou é a nossa bolha? Se calhar é, se calhar é só a minha impressão. É assim, a minha relação também é um bocado como o Tiberio diz, embora eu diria que foi até o Euro 2004, eu vibrei imenso com o Euro 2004, mas eu acho que tem um bocado a ver com o facto do Vietnã, ou seja, o Benfica estava tão mal que eu fui tentar ir buscar alegreza a outros lados, mas quando era miúdo não tenho dúvidas que sofri imenso com a seleção, vibrei imenso com o Euro 2000, vibrei imenso com o Euro 2004, ali a partir do Mundial de 2006 começou a decrescer. E eu acho que começou a decrescer porque eu acho que o apoiar a seleção é uma decisão racional, é uma decisão óbvia do facto de ser o teu país e é suposto te identificar com aquilo, com a tua comunidade, com o teu grupo, com o teu país. E o Benfica é irracional. Eu não tenho absolutamente explicação nenhuma para o que é que eu sinto pelo Benfica, enquanto que eu consigo racionalizar o apoio à seleção. E depois, como tu dizias, eu acho que com o passar do tempo eu comecei a compartimentar o que é que eu estou disposto a sofrer. E eu estou disposto a sofrer horrores pelo Benfica, mas até mesmo pelo Benfica já há compartimento um bocado só para o futebol. Nós ainda agora fomos ver um jogo de modalidades e eu posso vibrar com as modalidades, mas eu não sofro com as modalidades, eu não consigo sofrer com as modalidades. Eu sei que isto não é muito bonito de se dizer, mas é mais puro das verdades. Este final do jogo, por exemplo, não estás emocionante? Não, é impressionante e fico bem satisfeito quando o Benfica ganha e fico momentaneamente triste quando o Benfica perde. Mas o sofrer eu guardo para o futebol do Benfica e o meu coração já não aguenta mais sofrimento. Agora em relação à seleção, eu acho que a seleção para já foi se tornando o espaço do adepto comum, o espaço do adepto das famílias, o espaço do adepto que quer ir ver o Cristiano Ronaldo, que quer levar o filho e a mulher… Isso não é necessariamente mal, não é? Sim, mas acho que cada vez mais é um público diferente que vai às seleções. Mas é interessante, porque isso não é uma das razões que dizemos que tem faltado, também por preços, como sempre tive, faltam famílias no Benfica, por exemplo, será que houve essa migração? Não, não é isso. Eu, pelo contrário, eu acho que o que tem acontecido é… Lá está, é verdade, o futebol dos clubes está-se a tornar cada vez mais e mais fanático, mas os fanáticos são cada vez menos, não é? Eu acho que esse público que gosta de futebol enquanto espetáculo migrou para a seleção. Eu acho que nós, os fanáticos, criamos um bocado essa noção de que o futebol de seleções cada vez mais é para esses e nós, os fanáticos, ficamos com os nossos clubes. Pronto, e depois, de facto, eu não vou esconder, é evidente que situações como recentemente a do Otávio e, se calhar, os dedos do Futebol Clube do Porto quando tiveram o Socolari com o Pita Costa, com o Pita Costa, não, com o Vítor Bahia… Obviamente que isto tudo vai afastando… Embora eu acho que o clubismo na seleção está muito menor do que era antigamente, não é? Nós pensamos nos anos 90… Nos anos 80, quando não se dava… Iam ao Estádio da Luz e os jogadores do Porto eram subiados… E o João Pinto, o Dragão era tratado como se fosse um jogo domingo. Embora, se calhar, não é por acaso que a seleção agora não vai ao Estádio da Luz tendo lá o Otávio. Não sei qual seria a reação que o Otávio neste momento teria no Estádio da Luz. Mas isso é culpa do Otávio por ser… Só diz o que é que é? Eu… Por muito estúpido que isto parece, eu acho que isto é… Daqueles gajos que são super supersticiosos. E o Estádio da Luz durante muitos anos, o Estádio da Benfica durante muitos anos, o antigo e este, foi visto um bocadinho como um talismã, se lá se eu não perdi lá. E agora perderam com a Sérvia e não voltaram por lá os pés e não sei se lá voltaram tão cedo. Ah, mas isso é… Não houve jogos na Luz… A Estação não jogou na Luz durante vários anos, há um período muito… O primeiro jogo… Aliás, lembras-te… Não, não, a questão é… Uma coisa engraçada é que… O primeiro jogo foi na década de 70, não sei lá… Falámos sobre isso… Esta separação é bem mais antiga do que parece. Mas tu… Tu vibras? Tu não vibras? Não, eu não vibro… Eu acho que a questão da seleção é uma questão muito pessoal. E eu não sou… Também não sou… Acho que quero deixar aqui bem vincado que eu não sou contra a seleção, bem pelo contrário. Eu acho que… Gosto que ganhem. Não sou daqueles que… Ai… Espero que perca um bertalar este ou aquele… Não, ah disso… Espero que… Eu quero sempre ganhem. E vibraste bem com o Eno, por exemplo, ganho? Sim, sim… Vibrei, estávamos todos juntos… Mas eu acho que é uma coisa… Sim, o Eder Mark é um gajo que você jogou… Sem dúvida… E pá, eu… Nas fases finais, ao contrário do Tibério, por exemplo, eu até… Sigo e gosto… Mas… Sem ser em fases finais, não ligo nenhuma… Não ligo nenhuma porque eu acho que… Cresci… E quando cheguei àquela fase adulta dos 20 anos… Não era 2000, como disse o Tibério… Joguei um bocado porque eu percebimos uma série de situações… Com as quais eu não me identificava… Eu nunca achei que nenhum clube… Ou nenhuma equipa de futebol… É mais assim… Seja… Represente um país… Muito menos… Muito menos no futebol… Por questões óbvias… Para mim, obviamente… E o meu desligamento… Este meu afastamento da seleção lá… Para o professor sem dizer… Tem muito a ver com isso… O fato de ter crescido… E tenho percebido que a seleção tornou-se um veículo para… Para… Para naturalizações… Para futuras transferências… Para… É mais um business do que outra coisa… Mesmo… Mesmo a questão dos bilhetes… O continente vende os bilhetes… Não… Se a história do ir para a Inglaterra… Precisa ter não sei quantos jogos… Para a situação principal, por exemplo… Certo… Ver os bilhetes… Através de um patrocinador… Que é o continente… Mas o Benfica também é um business… Pois é… O Benfica é a minha paixão… É o meu amor… E o Benfica não vende bilhetes no continente… E o Benfica… Nós aqui… Não é que o Benfica vende bilhetes como a marca… Mas não há clube como o Benfica a tratar-nos com clientes… Sim… E é para isso que nós estamos cá também… E é para isso que nós falamos também… Das coisas que nós não gostamos… E por aí fora… Mas eu não consigo afastar-me do Benfica… É isso… Todos me dizem mais alguns… A seleção lá está… Eu não sou contra… Nem… E torço… Espero ganhem… E gosto que ganhem… Mas… Mas a mim diz-me pouco… Diz-me pouco… Exato para as seleções… Porque eu percebi… Com o passar dos anos… De facto… A seleção é… É muito mais do que uma equipa… Que é suposto representar um povo… Que é suposto representar… Representar um país… Isto quando… Uma seleção de um país… Ou das ao contrário… Representar a seleção nunca foi ganhar ou perder… Nós gostamos de ganhar… Mas nunca foi ganhar ou perder… É do oposto… Quer dizer… É representar o país… De alguma forma… Com toda a dignidade… Com… É o que nós vemos na seleção nos últimos… Sei lá… 20 anos… É do oposto disso… É ter jogadores para vencer… E na cidade às vezes não vences… É… É… É um bocado disso… É um bocado disso… E para isso temos que ir aos nossos clubes… Temos os clubes… E temos as nossas paixões… E vem um bocado aí… Este afastamento da seleção… Portanto… Eu não vejo a seleção agora… Estes jogos que eu vi… Sei que eu vejo a seleção… Aí para a Liga das Nações… Eu não vi nenhum jogo… E não vi nenhum jogo… Não foi naquele… Ah… Não foi de birra… Não me interessa mesmo… Não vi nenhuma seleção… Não me interessa… Não tenho qualquer tipo de interesse… Agora… No Mundial vais ver os jogos… Vou… Se puder vou ver… Sim… E vou crer que ganhem… Mas… Mas não é mais do que isso… Não vou sofrer… E acho que o último jogo que sofri… Antes de dizer os quais dizer… Foi exatamente na final de… Em… Do Euro 2016… Do Euro 2016… Estávamos lá com o Diogo… No café do pai do Diogo… E vibrarámos imenso… E foi super emocionante… Um bocado a final… E queria ganhar-se… Mas não é mais do que isso… Eu também não ia ficar a chorar… A noite toda empurrosamente… E as pessoas que fazem parte… Da seleção… X pessoas… É uma das coisas que afeta a tua relação com a seleção? Obrigado… A minha é… Sim… E não vai ser o jogador… Tem que dizer que sim… Mas a verdade é que… Há aqui um bocadinho que… Eu estou tentando pensar… Primeiro… É triste… É triste e é lamentável… Que no Benfica Independente… As opiniões estejam sempre alinhadas… Mesmo sem querer… É completamente lamentável… Mesmo sem querer… Isso é que explica se calhar porque é que nos damos… Parece que isto tudo foi combinado e não foi… Porque não foi mesmo… Primeiro… Lá está… Porque isto é um tema que nós não falamos muito entre nós… Porque… Não nos interessa muito… Sim… Porque não combinamos… Por exemplo… O que combinamos é na cena da palhaçada… Combinámos… Uma churrascada… Porque não vi mais jogos nenhum… Olha… Se calhar vou para o outro lado… Eu não me lembro… Ou melhor… Eu lembro-me de um jogo… Que um Portugal-Rússia do Euro… Foi cá… Foi em 2004… Fui ver… Fui ver no… Foi na Luz… Foi na Luz… Exatamente… E fui porque era um jogo na Luz… E depois disso… Antes disso… E depois disso… Não me lembro de ter… Mentira… Antes disso vi alguns no estádio antigo… Vi um Portugal-Alemanha 0-0… Com o João Pinto marcando um gol do outro mundo… Na altura em quem deu… Gostava da seleção… Com poucos jogadores do Benfica… Portanto… A questão não era ter mais ou menos jogadores do Benfica… E estamos… Que acabaram de ganhar um jogo… É que a mim… Já estão a ir embora… Viram-nos e foram-se embora… É Heleninha… É… Vai lá a Tira… E… Portanto… Não é… Na altura não era uma questão de… Ah… Os jogadores de uma clube lá… Não… Portanto… O meu apoio a uma seleção… Não estaria dependente de… De haver lá os jogadores… Meus ou não… Não está à questão… Eu… 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 Lembro-me… Do… Eram 96 Inglaterra… Ser miúdo… E vibrar… Era… 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 Lá está… Volta… Quais são os meus jogadores que lá estão… Eu… Eu vibrava com o golo do Sapinto… E ele até marcou no Euro… Ou do Domingos… Como vibrava com o jogador do Benfica… Ou com o Ricosta… O Ricosta era… Era a nossa grande… A nossa grande referência… Que já não estava no Benfica… Exatamente… Mas pronto… Eu… Eu… Eu vou ser honesto… Para mim começou tudo a… Eu acho que é importante que eu diga isto… Como é que não seja mal entendido… Começou tudo a cair… Quando… Quando começaram a entrar naturalizados na… Na… Na seleção… E eu acho que aqui… É preciso distinguir um bocadinho as coisas… Eu já estou a imaginar… Ai… Este gajo… São portugueses como nós… E são… Sem dúvida… A questão não é essa… É… Pepe… Para mim… Faz todo o sentido… Que joga na seleção… Desde o miúdo que veio para Portugal… Sempre perdi isso… Eu quero jogar na seleção nacional… Nunca fez fretes… Nunca foi uma questão… Nunca foi uma questão… Senta coisa… E é um exemplo na seleção… Nunca foi uma questão de… E nós gostamos imenso do Pepe… Nós somos grandes fãs do Pepe… Mas nunca foi uma questão de contratos… E dámos jeito para… Oh… Tipo… Já não vou à seleção do Brasil… Olha… Que se lixo… Agora vou estes… Estão aqui… É quase o Euro… Ou quase o Mundial… Eu também quero ir… Deixa-me dar… Nunca foi esse… O Pepe… Desde os 18… 19 anos… Portanto… Eu o Pepe… Não coloco-te nesse patamar… O Deco… Enorme jogador… Fabuloso jogador… Acho que aí perderam-me definitivamente… Porque era… É um bocadinho aquilo que o António estava a dizer… Para mim… A seleção… Não era uma questão de ganhar títulos… Ou não ganhar títulos… Era uma questão de nos representar… Ou não de representar… E a partir do momento em que a seleção… Começa a ser tratada como um clube… E não como uma seleção… Não é? Eu o clube já tenho… Exatamente… Eu o clube já… Eu não tenho cá espaço para mais ninguém… Eu tenho… Eu tenho simpatia… Pela Roma… Por mais alguns clubes… Não são assim tantos… Mas paixão… E… E pertence… Só tenho um… É o Benfica… Portanto… Se a seleção é um clube… E gerem-no como um clube… Para mim… Já está ocupado… Não contou comigo para nada… Mesmo sendo… Potencialmente… Tens 10 jogadores… Com quem tu identificas dos 11… Muitas vezes só lá está em campo… Mas não acontece… Lá está… Não, mas repara… Repara a tua idade… Está lá o Bernardo Silva… Está lá o Cancel… Está lá o Rubem Dias… O João Félix… Tem estado alusinado… Mas também vai… Mas mesmo assim… Esta lógica de não há jogadores do Benfica não é bem… Sim… Há muitos jogadores formados do Benfica… Portanto… Há esta ligação… Mas eu não sinto nada… Eu não torço… Como o António estava a dizer… Eu não torço contra a seleção… Porque acho que isso é absurdo… Nada… Acho que isso até é absurdo… Mas… Não me diz nada… E… Isto não é uma coisa racional… Não é uma coisa que eu escolho fazer… Olha… Vou ver e não vou querer saber… Não… Eu não sinto nada… No final do Euro 2016… O Benfica é contente… Mas… Não se compara sequer ao Benfica ganhar uma Conference League… Um Conference League… Isto é ridículo… Mas é um sentimento que eu não consigo controlar… O que eu senti… No caso desta vitória… Única… Se juntarmos a Liga das Nações… Foi… Ver para certas pessoas… Estarem tão contentes amigos… Foi fixe… Um pouco… O que a Mariana sente quando o Benfica ganha… E vê que eu e a minha malta está muito contenta… É… Ficares contente… Ele está feliz… E eu… No Euro foi exatamente isso… Vi muita gente muito feliz… Vai… Foi bom por aí… Foi bom por aí… E esse sentimento que estavas a viver… Eu acho que também foi… Eu senti que estava a ver um momento histórico… Foi… Foi ótimo… Não volte a manter a tua vida… É isso… Mas é tão histórico honestamente… Como organizar o Euro… Também foi igualmente histórico… Eu acho que a organização do Euro… Já não vibrei com mim em 96… Mas acho que foi fixe… Acho que foi muito fixe para o país… Acho que foi uma coisa muito engraçada… E foi muito fixe… Copos à bola… Isso não jogava brava… Exato… Só que para mim já não era a mesma coisa… Porque… Mas… Ao longo do tempo depois apareceu o Dietz… Depois apareceu… Diego… Como é que se chamava aquilo? Diego Sousa… Diego Sousa… Não é nada… Eles são tão portugueses como eu… Independente de terem nascido brasileiros… A questão não é essa… A questão é jogadores para o contrato… Jogadores para ganhar… Sim… E com isso perdem-me… Com isso perdem… Mas é o que eu estou a dizer… Mas a questão… Lá está… É a diferença entre ser uma coisa irracional ou não… E é outra… Porque o Benfica também é só negociados… No entanto… E é outra coisa… E é outra coisa… E é outra coisa… Esquece… Pá… Essa é outra… Eu quero passar a palavra… E eu gostava também de saber a vossa opinião… Se… Independentemente do facto de haver mais ou menos jogadores do Benfica… Se haver jogadores que fazem as figuras que fazem… Que ensinam o Benfica quando estão nos clubes deles… E depois vão para a situação como se não fosse nada… E ninguém… Nem o estacionador… Nem o presidente da federação… Abra a boca… Portanto tudo aquilo é normal… O estacionador… Isso foi uma coisa qualquer coisa muito vazia… Não foi? Não interessa para nada… Depois na bancada está o senhor Fernando Madureira… Também com bilhetes… Desculpa… O mestre… O mestre Fernando Madureira… Também com bilhetes pagos… E com viagens pagas para ir a todo lado apoiar a federação… Portanto é um profissional… Apesar de estar ausente… Proibido de entrar em estes espaços… Não sei… Bom… Isso… Portanto… Insultos ao Benfica… Jogadores que vão à seleção… Claramente… Não porque sentem o país… Ou porque querem apoiar a equipa… Mas porque lhes dá jeito… Para transferências futuras… A equipa não joga… A equipa joga miseravelmente… Sim… Mas isso é outra história… Jogar ou não jogar… Não… Não atraem… Tudo isto para mim são fatores… Eu aposto de ser futebol… Futebol… Se jogássemos muito… Com aquele ponto… Quando é a mídia… Só para acabar… Tudo isto são fatores que para mim… Acrescentam ainda… Fazem afastar mais ainda… Mas eu gostava de saber… A vossa opinião… Se por exemplo… Todos estes insultos que nós tínhamos vindo… Do Otávio… Sim… Do Diogo Costa… E mais alguns do Sporting também já aconteceu… Apesar de não ir à seleção… Se isto também vos… Acham que a federação devia ter outra posição… Nomeadamente os jogadores que são convocados… Devia pôr um travão nisto… Olhem meus amigos… Isto não é… Os jogadores que aqui vêm… Tem que ter noção… Claro que sim… Claro que sim… Pessoal… Pessoalmente… A mim não me faria gostar mais ou menos da seleção… Mas acho que era um exemplo… Claro… Do que é suposto representar… Um país… Quer dizer… Tem que… De cima tem que se dar um exemplo… Quer dizer… E eles estão-se comando-me a borrifar… Lá está… Porque é o jogo de interesse… Porque é os patrocinadores… Porque é isto… Porque é aquilo… Porque é os empresários… Porque têm influência também… Quer dizer… Um jogador que não… Que não tem o mínimo de valores… Para apresentar um país… Ou uma seleção… Não pode lá estar… Por muito bom jogador que seja… E não está aqui em casa… Se o Otávio é bom jogador ou não é mau jogador… Ou é mau jogador… Porque o Otávio é bom jogador obviamente… Agora… Isto é… Estou-se falando do Otávio… Mas há outros casos… Agora… Obviamente… Não tem coisas para apresentar a seleção… Porque não tem… Porque não é… Pá… Aquilo é uma falta de vergonha… Sim… Eu acho que o Otávio tem claramente qualidade… Para ser jogador da seleção… Aqui a questão é… Se há valores… Além da qualidade futbolística… E o Otávio… E o Otávio… E o Otávio… E o Otávio… Não tem… Mas há outros… O Diogo Costa não podia ir à situação também… Sem vergonha… Devia haver um exemplo… Não… Ele se calhar podia… Até porque o Diogo Costa é um miúdo… E acho que todos eles têm direito a errar… Até porque aquilo é… É a cultura que eles estão… Sim… Mas não há só haver um exemplo… Mas quando chega à seleção… Ah… Mas quando chega à seleção… Devia haver um líder que diz… Meus amigos… E publicamente… Aqui não há cá conversões… Mas e se calhar dizem… Isto não é… Não… Mas tem que ser público… Claro… Mas tem que ser público… Que é para depois… Exatamente não acontecer aquilo… Que tu dizes que acontece… O Davi vai jogar à luz… O jogador da seleção nacional vai jogar à luz… E é subiado… O jogador do Benfica… O Bernardo Silva vai jogar ao dragão… E é subiado… Isso não é normal… E portanto… Tem que haver alguém de cima… Que diga… Meus amigos… Aqui… Isto não há cá confusões… Aqui… Este mundo do negócio… Isto alguém dizer… Isto o que aconteceu… Não é aceitável… Mas… É que chegamos a esta questão… Este mundo do negócio… Deturpa uma coisa… Que é… Os jogadores podem ser livres… De dizer… Os para-vos que têm… Por serem colocados… ou não esse ódio ao outro clube, etc. São livres de o fazer. Fazer nas redes sociais é mais parvo, é não perceberem que hoje em dia isso não se faz. É, torna uma coisa pública, quer dizer, uma coisa é fazer entre ti, mas pública e isso é por sempre, por sempre. É sobretudo sintomático da podridão que existe, ou seja, picardias, todos sabemos que existe, toda a gente tem picardias com os seus colegas. É sempre para ouvir isso. Agora, transformar isso muitas vezes em discurso de ódio, ou o facto do Benfica ser sempre um refrão na maior parte das músicas dos outros clubes, é óbvio, quem tem esse perfil depois vai chegar à seleção, não mudou, não é outra pessoa, a pessoa é sempre a mesma. E ó Tibeiro, é outra coisa, não é só um incidente, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o Presidente da Federação, a Vinha do Porto, o cinto daquela que está lá enfiada e a paga para ir apoiar, é tudo isto. Eu coloco-se uma questão, imagina que não vai acontecer nos próximos um, dois, três anos, mas daqui a cinco, seis, sete, oito anos, o Madureira já não está na bancada, o Presidente da Federação é outro, os jogadores da seleção são todos do Benfica, do Porto e do Sporting, mas são impecáveis, são gajos cavalheiros, e tu voltas-te a apaixonar pela seleção? Talvez. Talvez. Eu não volto, se calhar... Não posso dizer, não sei. Eu sinto-te um bocado mais identificado e torço-te um bocado mais. Talvez. Eu volto a minha história, o que me aconteceu é que eu quando olho para o Benfica, eu não consigo explicar, se chegasse aqui um extraterrestre e me perguntasse como é que tu explicas que tu passares uma noite sem dormir, pela bola atravessaram uma linha branca no relevado, eu não é que sabia explicar isso ao extraterrestre, percebes? E quando eu olho para a seleção, eu sinto-me um bocado o extraterrestre, que é, eu entendo que aqui são 22 homens a correr atrás de uma bola, percebes? E a partir do momento em que tu saltas um bocado fora dessa bolha, e vês do lado de fora o que está lá dentro, eu não consigo vibrar que nem um louco com um golo da seleção, porque eu já saí fora dessa bolha, eu vejo sempre a seleção fora dessa bolha, percebes? Mas se calhar, se passássemos a ir acompanhar os Jogos de Todos da seleção, com um grupinho bacana, ou seja, se transferisses... Uma parte do que fizemos aqui agora... Era mais fácil, não é? Ou seja, se fossem os Jogos de Todos fora... Era, está bem. Porque muito este amor ao Benfica é o facto, é o momento que estamos juntos, conversamos... Porque temos esta comunidade e não sei o quê, mas volto a dizer, eu não consigo, eu nunca vou sentir pela seleção o que eu sinto pelo Benfica. Agora, pode é crescer nesse sentido, que é identificar mais com a seleção, torcer mais pela seleção. Mas o facto de termos mais momentos de benficismo, ou seja, temos muitos momentos hoje em dia, o amor também cresce se estiveres muitas vezes a namorar, não é? Eu acho que o que eu sinto pelo Benfica hoje, eu senti pelo Benfica aos 10 anos e o Benfica... Igual? Ah, mas eu tenho que... Acho que é quanto mais... Eu não acho. Porque se o senhor quer ter mais memórias... É mais maduro, é diferente. É mais maduro, é diferente. Não, porque tenho mais memórias, tenho mais coisas que me ligam. Ou seja, neste momento, não há nenhum motivo... Já falávamos uma vez um episódio sobre isso, sobre o que é que nos podia fazer desistir do clube. Pode haver várias coisas, como o Benfica estar envolvido em casos de corrupção e tudo mais, mas não desesto do Benfica, culpabiliza e responsabiliza as pessoas, etc. Agora, é impossível para mim cortar do Benfica quando neste momento o Benfica são as pessoas que me rodeiam, ou seja, é o momento das relotes, é o momento que estamos juntos depois, tudo isto é o Benfica. Mas se perdesse isso tudo, não continuavas com o Benfica? É que o Benfica é um segmento que está acabando. Mas como é que perde isso tudo? Agora não perdes, imagina que chateavas com as pessoas e vais ao estádio sozinho ou não vais ao estádio... E o Joachimão viu o Benfica antes de ter a ver o Tibério, e até mesmo a ver o Bruno Picado e o Joachimão viu o Benfica, portanto não é... Já desistimos a dispersar um bocadinho. Claro, vocês lembram-se qual foi o último jogo da seleção que viram no estádio? No estádio? Alguma vez foram? Ah, foi várias vezes. Foi o... acho que ganhámos 4-0 à Espanha, a seguir... De Luz! Um jogo para a seleção! Amigável! E também foi com o Ronaldo, com o Nani que roubou... Exatamente! Foi o último jogo que eu também vi na seleção ao vivo. E eu fui ver esse jogo, não para a seleção, mas queria ver muito aquela incrível... Espanhola. E a Mariana estava toda chanteada... E a Espanha levou-me bem de bola nesse jogo. E eu só vi uma vez o jogo da seleção, ganhámos 1-0 com o golo de Ronaldo, já não faço ideia a quem. E portanto, eu que sou... tenho uma memória do carácter, portanto, a ver o bem a importância... Porque não gravaste o jogo, não passaste o jogo... Exato! E eu fui esse jogo, só, 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 porque a minha mãe nunca tinha ido ao Estádio da Luz e ir para ver um jogo da seleção. E foi com a minha mãe. Acho que estamos a chegar à conclusão que se calhar é um bocadinho aquilo que estávamos a falar. Claro, a seleção hoje está um bocadinho mais para o adepto que não está para a maluquice dos clubes, não é? Que os clubes também têm muita toxicidade... Isto é uma palavra que ficou em voga e que ficou no nosso dicionário as últimas horas. Toxicidade. Toxicidade. Aqui nós não temos muito amigos adeptos do Porto, mas o que não há de faltar é benficistas pelo PS Inter que têm amigos do Porto e é o momento em que permite que os três, ou adeptos do Braga, ou seja lá, adeptos do que for, todos torçamos pela mesma equipa. Sim, sim. Isso pode ser um momento giro. Mas pronto, vale o que vale. Até porque os amigos que eu tenho adeptos do Sporting têm mais ou menos esta sensação um bocado desligada em relação à... Pois também, também acontece nos outros clubes. Eu tenho que dizer, acho que não é exclusivo ao Infica. Ah, eu tenho. Acho que o Infica tem mais. Eu tenho, acho que não é exclusivo ao Infica. Por exemplo, no Euro 2016, desculpa, eu acho que o Sportingista vibrou, isto não é para gozar, eu acho que o Sportingista vibrou muito com o Euro 2016. E porquê? Porque lhes faltava... Muito tanto sem ganhar. Exatamente, da mesma maneira que é o que eu digo. Tem o Ronaldo, o Ronaldo acaba de ser a referência dele. Eu acho que liberei com o Euro 2000 e com o Euro 2004, porque o Benfica me dava muito poucas alegrias e eu valia um momento de glória que eu podia ter vivido e acho que vivia de forma mais intensa. Eu acho que no Euro 2016 os Sportingistas viveram muito. Mas eu acho que, pelo menos os meus amigos Sportingistas têm uma sensação um bocado desligada à seleção. E eu também tinha essa ideia, portanto, acho que não é uma coisa exclusiva do Benfica, dos anos de Benfica... Mas está, eu que digo, acho que os fanáticos estão todos um bocadinho desligados à seleção. Portanto, e não é pondo em causa minimamente o valor do Ronaldo, é a forma como atualmente também a Ronaldo mania eclipsa a própria seleção. Ou seja, já só se fala... A quantidade de perguntas, por exemplo, quando se está a falar com o selecionador e tudo mais... E o Ronaldo, o que é que gosta de comer ao pequeno almoço? É normal. O Ronaldo foi a bandeira de Portuguesa. O Ronaldo à semelhança do Benfica já é muito maior do que Portugal, não é? Claro, claro, claro. O Ronaldo, obviamente, literalmente, não é maior que Portugal, mas... Há pessoas do mundo que não sabem onde é que fica Portugal, mas sabem que é o Ronaldo. Já aconteceu antes, um bocadinho como o Eusébio, numa escala menor, porque nos dias de saída não havia nada. Portanto, eu acho que isso acaba sendo normal, até porque o Ronaldo é um jogador estratosférico, dos melhores de sempre. Portanto, não vai haver outro assim em Portugal durante não sei quanto tempo. Não é o melhor Madeirense, porque atualmente não é Madeirense. Sim, Madeirense não, mas... É um Araújo, fácil. Mas português está lá no top. Aires, desculpa. Acham que... O que é que vos faria ver um jogo dessa ação? Ou acham que... Vamos fazer aqui uma introspeção. Acham que nós é que estamos errados? Não, acho claro. No sentido de... A seleção... Quem está na Federação faz isto por propósito porque não nos quer lá. Não. Acho que... Porque queres famílias? Ah, e no negócio? Sim, sim, sim. Isso sim. Isso sim. A verdade é que os estádios costumam estar cheios. A seleção tem ainda todas as... Sim. Não se pode dizer as contas... Ele deve ser o único órgão de desporto em Portugal que tem contas positivas. Bastante positivas. Sim, riquíssimos. Enquanto um futebol português definha a Federação está em alta... E não é só isto. A Federação, por exemplo, a Federação tem um peso muito grande. Não é só a atenção. Portanto, se calhar é preciso ser sincero e dizer, se calhar nós estamos errados, quem estão certos são eles e o caminho é este. Não sei se isto é uma questão de dar errado ou estar certo. Acho que não é por aí. Agora, acho que claramente é que a Federação, por exemplo, decidiu, ou conseguiu, é mais assim, conseguiu ir por um caminho pelo interesse, pelo negócio, favorece a AIB, e agora não tenho estado em nome, mas me favorece a AIB, e esse é o caminho. E, pá, conseguiu vencer a serem campeãs europeus, conseguiu ganhar nas eleições, e é difícil... Se é uma marca, crê o canal 11 que também ajuda... E não tem problemas em encher estádios pelo presidente. Não tem nenhum. Bem pelo contrário. E é difícil para mim dizer, ah, não, se é que estou errado, eu estou certo. Portanto, não há distância por aí. Agora, em termos do que é a paixão, a tesão pelo futebol e pelo que é a seleção, para mim, não dá. Neste momento não dá. Agora, estão-me a dizer, ah, o que é que eu faria e ver esta... Eu não me importo nada na fase final do Mundial estar a ver um jogo com vocês todos a juntar e a curtir. Não, é interessante. Eu conheço, eu tenho vários amigos, e o Matias também, por exemplo, foi daquilo, que chegou a ter bilhetes para ir ver os jogos da seleção fora, ou seja, acompanhar fases finais. Nós conhecemos os outros, os que fizeram até lá abaixo, que fizeram a África inteira a caminho do Mundial, ou seja, há realmente malta que vibra imenso a ver jogos da seleção. É malta fora do país, dos imigrantes, dos imigrantes, dos imigrantes... A paixão e o fanatismo é muito mais para os clubes, isto não é um caso exclusivamente português. Não, não é. Os ingleses vibram imenso com a seleção em Inglaterra, mas já vibram menos. Os ingleses já vibram menos. A Itália também, a Itália também gosta muito da seleção. Não reparaste? Quem? Agora a Inglaterra, o 4 da Hungaria e a Itália gosta muito da seleção. Não, tu não vi, mas vi um resumo. Vi um resumo agora de um jogo de... Porque a Inglaterra perdeu 4 e houve outro país qualquer que perdeu... Perdeu 5, já não sei o que é que foi. Eu acho que tu mais rápido. Eu acho que tu mais rápido. A manhã ganhou 5, 2 a Itália. Mais rápido. E eu vi depois na televisão. Amaro. Vi na televisão e vi o estádio do... Acho que até foi no estádio do Wolves, onde jogou a Inglaterra nessa vez. Está vazio o estádio. O que é estranho. É isto. A malta aí que nos comentários também podem dizer... Em conclusão, a nossa seleção é o Benfica. Qual é a vossa relação com a seleção? Se acompanham? Se gostam? Se sentem falta? Se queriam mais? Se queriam menos? Se temos razão? Se não temos razão? Deixem aí a relação. É o que estávamos aqui a dizer. Acho que... Há sentimentos. Eu acho que... Não quero voltar atrás. Mas lá está. Eu não sou o gajo que vai torcer contra a seleção. Mas também sou o gajo que infelizmente... E eu digo infelizmente porque acho que eu já vivei. Gostava. Gostava. Mas consegui. Usando aquilo que vai quer dizer. Mas eras capaz de ter mais coração? Ah, já tive. O Era 96 para mim foi fantástico. Adorei ver a Virgeno. E passo praticamente só o João Pinto é que jogava. E o Hélder também. E o Hélder também. A camisola mais feita destes tempos. A 2000 era muito fixe. Horrível. E o Hélder e o Dimas eram os três que jogavam. O Olympique. O Olympique, sim. Acho que o Hélder e o João Pinto jogavam bastante dos outros. E o Dimas também eram os três que jogavam. Não me lembro. Mas... Já lembro meu. Portanto eu já sofri. E já vibrei. E já gostava muito de ver a seleção jogar. E isso já não acontece. E eu gostava. Não gostava. Não vais para o que não. Foda-se. Eu sou português. Gosto de futebol. Gosto de futebol. Faz sentido. Acho que sim. Gosto de futebol. Agora enquanto para mim. Então vou dizer para mim. Depois vocês podem também dizer. Se quiserem o que é que para vocês faria a diferença. Eu para mim. Eu não sou capaz de apoiar a minha equipa. Ou custa-me apoiar a minha equipa. Que tem lá gajos que não respeitam o meu clube. E eu como eu adoro o meu clube. Como todos os adeptos de futebol em Portugal adoram. Eu sinto que não consigo. Eu não consigo vibrar pelo Otávio. Desculpa. Não dá. Não me peçam isso. Especialmente porque depois não há ninguém. Como eu estava a dizer há bocado lá dentro. Que diga. Não Otávio calma. Tu estás na seleção. Aqui há respeito. Portanto o Otávio como jogador da seleção. Não pode fazer aquilo. O Otávio. O João Félix. O Diogo Costa. O Diogo Costa. Outro jogador da Benfica ou qualquer. O Bernardo Silva. Sei o que for. De Cancelo. Rubem Dias. Outro. Seja quem for. Os jogadores não podem ter este comportamento. Não podem ter este comportamento. Não podem. Especialmente quando chegas a determinado nível. Tens de ter noção que representas muito mais do que tu queres. E transmite uma mensagem de agressividade. De violência. De ódio ao outro. Não. E depois não nos venham pedir a unidade. Uma semana antes estavam os gajos a chamar-me filho da coisa. Não. Não pensam. Vamos esquecer. Não. Não vamos esquecer. Pedes desculpa. Erras. Toda a gente tem direito a errar. Mas pedes desculpa. E alguém da fedoração que venha dizer que isto não é acertável. Enquanto continuarem a passar um paninho por cima disto. E a agir como se isto fosse normal. Não vamos citar os jogadores. Coitadinhos. Resolve-se como não indo à luz. Ou não convocando jogadores do Benfica para não criar confusão. Então pronto. Enquanto isso em forno não contem comigo. Mas lá está. Tu estás a dizer que sentes que podias voltar a vibrar mais fascinação. Porque eu não vejo porque não. Percebes? É mais e mais por aí. Eu é o que eu digo. Eu posso vibrar um bocado mais. Mas eu acho que não. Eu acho que eu já saltei da bolha. Eu é como tu és um concerto de uma banda que gostas mas sentes um bocado um poser lá no meio daqueles fanáticos que estão a cantar as músicas todas e tu estás a fingir que sabes cantar. Eu neste momento estaria a mentir se estiver a vibrar intensamente com o jogo da seleção. Isto é hoje. Mas eu acho que já não. Eu acho que já não tem volta atrás. Darwin. Eu saltei fora do outro. Darwin. Darwin Nunes. Mas eles só falam de nós quer dizer. Darwin Nunes. Não sou eu. Não sou eu. Há aqui muito para falar. Não vamos, se calhar, esmiuçar tudo aquilo que já foi dito. Não vai dar informações para ver. Acerca de valores e de contas e por aí fora. Podemos falar um bocadinho também sobre isso mas há aqui muito para falar. Mais um jogador do Benfica que tem seis meses muito bons e salta logo fora. Os valores que se praticam hoje em dia. A maneira como estas transferências, especialmente do Benfica, são vistas pelo futebol. Escolher nada, sim. Escolher nada, sim. Que coisa que não acontece em mais lado nenhum. Portanto há aqui muito para falar para além da coisa tática e ganhamos ou perdemos. Portanto, como é que vocês regiram a notícia? Eu acho que é indiscutível que é uma venda incrível, monumental. Até porque todos nós sentimos que ele continua a ter fragilidades. Ou seja, não é o jogador que era quando uma pessoa sabia que fazia uma camisão. Não é mesmo. Melhorou muito, teve poucas lesões, que era uma das fragilidades dele. E melhorou muito na recepção, melhorou certas coisas. Agora, nós sabemos que os jogadores, tal como o Renato foi vendido pelo potencial que tinha, eu acho que o Darwin também foi vendido pelo potencial que ainda tem de ser trabalhado. Mas hoje em dia é tudo assim um bocadinho. É, é. Porque já não vais perder a cabeça para um jogador de 20 e tal anos, 20 e muitos. Mas este tem um potencial. Eu acho que ele não tem um potencial. Não sei se o vai conseguir atingir. Agora, é injustiço. Ele não perceba que não é daqueles jogadores que se acanha em jogos grandes e em jogos europeus. Isso acho que foi mais surpreendente. Exatamente. Porque foi das que mais teve de cabeça levantada, em qualquer um, quer jogar no campo. Marcou todos os campos, em todas as equipas. Todos os jogos mais difíceis. E essa força mental pode ter sido também uma das coisas que foi comprada. Se pensassem em todos os jogos mais difíceis que o BFK TV este ano, o Darwin marcou em todos. E sim, estou a incluir o Porto. E sim, estou a incluir o Porto, exatamente. E o Luiz de Jonas. Deu o Jonas. Grande jogador. O Jonas focou um golo num clássico. E ele sabe bem como. Ele sabe bem como. Não era porque fugia do jogo. Mas estou a dizer. Não era o Jonas não. Mas eu acho que ele fugia, não era fugia do jogo. Há jogadores de jogos grandes. Ele fugia da proteção dele. Muitas vezes tentava fazer mais jogos de equipa, descia para ajudar. Porque a equipa o obrigava a isso. Pronto, é isso. Sim, sim, eu gostei. Mas eles jogadores de equipa grande. De jogos grandes. Eu acho que são jogadores que... Como a Rocha tardou-se. Marcava em todos os jogos. Dois equipes. O Jonas. Fantástico, fabuloso. Mas nos jogos grandes, já sabias que o gajo, tipo... De Liga dos Campeões, lembro-me de um gol dele. O Zenith. O Zenith em grande luz. O Sporting um de penalti. O Porto acho que nunca chegou a marcar. O Darwin, Barcelona. Marcou o Porto, incrível. Marcou o Porto? Marcou, marcou. De penalti também? Sim. Pronto, dois de penalti nos clássicos e no Darwin. Vai, vai, vai. Bayern, Barcelona, Sporting. Porto anularam dois golos por um total de seis centímetros. Ajax. Todos os jogos diferentes que nós tivermos. E golos importantes. Exatamente. Calma, contem comigo. E isso conta muito. Eu acho que isso conta muito. É. Pronto. Eu... Não, quer dizer... O que eu quero dizer é... Comprar mais uma camisola nova. Sim, exatamente. Se alguém tiver interessado em comprar uma camisola de Darwin, eu posso continuar a usá-la sem problemas. O que eu quero dizer é que eu, neste momento, interessa-me que é B ou o futuro do Darwin, portanto, já não pertence ao Benfica, portanto, que seja feliz o que estiver a ser. Mas não tens assim o gostinho de ver um ex-Benfica? Não. Uns grandes palos. Não. Não. Não tenho. Querias que eu estivesse aqui a brilhar? É. Uma coisa que eu li, por exemplo, no Twitter, e vi que teve dois mil e tal likes, três mil e tal likes, porque aqui em Portugal equivale a um tweet viral de tipo de, sei lá, 30 mil likes ou 30 mil retweets quando a gente vê que era o mundo inteiro. Que é alguém que disse, se o João Félix doeu, imagina que esta está a doer do Darwin. Ah, sim, sim, sim. E eu achei isso curioso. Pronto, eu percebo que será de uma geração mais nova. É que a mim esta do Darwin não me dói nada. E sabes porque é que não ganha? Não são anos de carreira aqui. Não ganho nada. Não ganho nada. É porque é tudo tão fugaz. Eu acho que é como tu, tu sais à noite e metes conversa com uma rapariga e depois no final da noite perdes a rapariga e nunca mais a vês. Tu no dia seguinte, pá, ficas, pá, era giro, perdeu-se ali qualquer coisa, mas se vê tão fugaz... Neste caso, era um bocadinho mais do que perder a rapariga. Porque ainda tiveste seis meses bons. Pronto, era... Dias ou noite da tua vida custa mais tempo. Olha, eu não sofri, mas eu diria que se calhar teria custado mais, nesse raciocínio, perder um Ruben Dias. Por exemplo, jogadores que formação, anos daquilo, já era importante... Campeão. Sim, tudo bem, mas sim, certo. Pronto, mas eu para mim custou muito mais quando foi anunciado que o Cardoso ia embora, ou que o Jonas terminou a carreira, ou que o Luizão terminou a carreira, ou que o João Pinto, percebes? Eu ia dizer João Pinto. Tem pessoas que marcam por quê? Porque há uma história. Há memórias. Há memórias. Mas o que foi vendido na altura também é com o pera dele, e hoje em dia sabes que a história é muito mais complexa do que isso. E depois há outra coisa que eu também, como eu estava a dizer, que eu decidi que só vou sofrer a sério pela equipa de futebol, que o meu coração não aguenta mais. Isto já houve tantas coisas a sair que eu também já decidi uma coisa, que é... Eu não tenho problemas... Pronto, têm gostado do Roland Dias, do Bernardo Silva, do Cancelo, do Gonçalo Guedes, deles todos, do Renato Sanches, mas eu já decidi uma coisa. Eu vou guardar todo o meu amor e todo o meu carinho para o primeiro jogador destes, as jovens que quebraram o molde e disser assim, estou-me a cagar para as ofertas que venham, eu não saio do Benfica antes dos 24... É o André Almeida? Antes dos 24, dos 25 anos. É o André Almeida? Quando o Benfica tiver um jogador que quebra o molde e fica aqui 4, 5 anos no topo do futebol europeu, é esse jogador... Ou dou-te outro exemplo. O Henrique Larsen que ficou 7 anos no Celtic, que trouxe uma lenda no Celtic e só as 28, 29 é que foi ganhado... A esse é que eu vou guardar... A carreira de um jogador é muita curta... O que eu estou a dizer, eu entendo eles todos, mas vai haver um dia um destes jogadores, um Bernardo Silva, o Bernardo Silva não é bom exemplo, foi a que não teve culpa de embasar, mas um Darwin que diz assim, Liverpool, Klopp, tenho muita pena, vais ter que esperar por mim mais 4 ou 5 anos, eu quero estar aqui 4 ou 5 anos no topo no Benfica, a dar títulos, e se calhar é um título europeu ao Benfica e só depois é que eu vou embora. Deixa-me só acrescentar uma coisa... Guardo no amor e carinho para esses, para os outros todos. Antes que o António dê também a opinião dele. Boa sorte. Eu acho que há uma citação, acho que até do Batman, do filme do Batman, que há uma altura que o gajo diz... Ele não me lembro exatamente de qual é, mas eu achei aquilo muito interessante, que é, se tu fores, é qualquer coisa do género, se tu fores herói muito tempo... Ah, até de tornares vilão. Até de tornares vilão, não é? Eu não me lembro exatamente qual é a situação, mas é fantástica. Eu não acredito que um jogador que fique 6 ou 7 anos no Benfica, e basta olhar para os exemplos dos que estão cá há mais tempo... Que não exista desgaste, e que não existe este amor, existe exatamente o contrário. Começa a ganhar muito peso no Balear, em pessoal, está a começar a comentar... Há com um perfil muito específico. Sabe, eu entendo o que o Baquer está a dizer, estamos a pensar em Totti, estamos a pensar em De Rossi, que não teve a carreira toda, mas quase... O problema é que o Totti, nos últimos 3, 4 anos da Roma, já era quase por favor. Ah, é sério, porque já estava quase... Pois, mas por ser que eu estou a dizer... Gerard... Mas éramos a pensar em Totti, estamos a falar de André Almeida e... Não é? Mas eu dou um exemplo do Henrique Claros. Ou seja, achas que um jogador do Benfica, por muito bom que ele fosse, se fizesse cá uma carreira inteira, não ias chegar ao fim e a malta já ia tipo... Ei, eu estou forte disto, cara. Não, não sai daqui porque não arranja lugar... É 5 ou 6 anos no campo. Acho que é um perfil de jogador que já há pouco. E... Você fala de Darwin? Não. Ah, os jogadores de jogador que ficam há durante anos, como o Luizão ficou, por exemplo. E a Marcelo de Alves, aqueles planos... Excelente exemplo. Excelente exemplo. Há muita gente que não suporta a Luizão. Pronto. Exatamente. Mas eu acho que é um perfil de jogador que já existe pouco. Já existe pouco porque não é suposto também existir esse tipo de perfil de jogador. Porque o futebol não está formatado para aí. Está formatado para tu jogares um ano, dois, alto rendimento, venceres o máximo que conseguires, troca. Por aí fora. Pronto. E o futebol hoje é isso. Nós temos que aceitar isso desta forma. Como nós que somos outra geração, de um futebol um pouco mais romântico, custa-nos um bocadinho ainda a viver as coisas assim desta forma. Mas a verdade é que o futebol é assim. E portanto, não me espantou nada com o Darling, passados dois anos e depois de um ano muito bom, numa época muito boa, que tivesse ido para o Liverpool ou para o antigo qualquer, por estes valores. Agora, o Darling, tal como disse o Vaquer, isto totalmente com ele, acho que não é um tanto o Darling como o outro qualquer jogador. A partir do momento, anunciar o Darling no Liverpool para mim... Nem sofre, nem amo. Morreu, quer dizer. É assim. É claro. Espero que ele tenha sorte no Liverpool. Espero que ele marque muitos gols. Sim, mas não passas a torcer pelo Liverpool. Ah, esquece, esquece isto. Tem pouco mais ou menos, não é? Acho que como um torço pelo City, como um torço pelo Bayern Múnich. Sim, mas por exemplo, quando eu vejo o Bernarda fazer um daqueles jogos, eu gosto de ver. Sim, sim, sim. Mas o Bernarda, apesar de tudo, é português, vem a formação do Benfica, há um tempo de ligação. E a Benfica é como tu é, exatamente. O Darwin não, quer dizer, o Darwin... Agora, o que eu acho é que o Darwin, pegando agora no princípio, tem muito valor, ou seja, há muito merda dele neste passo que ele deu na carreira dele, porque é um miúdo que trabalhou imenso, e esse miúdo quer aprender imenso, nota que ele quer aprender imenso. E esta evolução dele em um ano não é por acaso, é de jogador, é de alguém que quer mesmo trabalhar, que é honesto com o trabalho que faz, que tem ambição, mas que tem os pés da terra e que não manda o olho ao chão. E esta evolução quase louca, porque nós vimos... E capilar. E capilar também. Vimos o Darwin chegar ao Benfica e vimos que tem potencial, mas catadinho, quer dizer, não recebia bem uma bola. Passava a bola sempre que estava na baliza, estava fora de jogo. Fazia um grande jogo, fazia três jogos. Estava fora de jogo vinte vezes por jogo, quer dizer, mas a evolução que ele demonstrou, demonstrou exatamente isso. A força, o querer aprender, o querer evoluir e tornou-se claramente um dos avançados. A nível europeu, o mais apetecível. Portanto, acho perfeitamente normal que eu tenha saído, por um valor que eu acho perfeitamente incrível. Para mim, acho que foi uma excelente venda. Ah, malta, os 150 milhões... Acho que isso é isso, meu. Acho que isso é isso, meu. Estamos em Portugal, no Cú de Judas, no meu campeonato no Vallapol de Uncorno. Acho que foi incrível a venda do Darwin. Lançar a carta de João Félix. 126 milhões de euros. Então foi louco, acho. Pois, está bem. Lá está no futebol, preciso ter cuidado com o nunca e com o... Não, eu não disse que nunca... Estou dizendo que... Esqueçam lá as teorias dos 18 milhões e da Cú de Judas. Acho que é uma grande venda, mesmo uma grande venda. No sentido de... Um grande negócio. Meter os pés no chão com o Darwin não valia... Não é 150 milhões de euros, é 150 milhões de euros é pronto. Isso é uma coisa. Claro, é claro. Chegar ali e bater lá pronto aquilo. Esqueçam isso. Não é pagar só as processões de 10 anos. Esqueçam isso. Esqueçam isso. É uma decisão, toma lá 150 milhões de euros. Porque há uma diferença de João Félix... E já não falado do valor, porque também acho que o João Félix não valia aquele valor, como é óbvio. Mas o João Félix era um jogador formado. Era um jogador com uma escola de futebol. Além de ser o craque que eu acho que ele é, mas pronto, isso é outra história. Era um jogador formado. Percebia mais o jogo. O Darwin era o jogo aqui com outro tipo de escola, com outro tipo de capacidade já... É diferente. E mesmo assim achei uma estupidez, entre aspas, o valor que pagaram pelo João Félix. Portanto, isto é uma grande venda do Benfica. Acho que eu teria vendido na hora também, sem problema nenhum. E acho que agora falta-nos bem encontrar os jogadores. Não digo um Darwin, porque senão também não é assim. Não está ali atrás de uma pedra. Mas jogadores com este tipo de perfil. Que querem aprender e que querem dar tudo. Que sejam honestos com o trabalho, honestos com a equipa, honestos com os adeptos. Porque acho que é este tipo de jogadores que fazem a diferença e que fazem cada título. É uma pena ele sair de cá sem título nenhum. O que vão... Qual é o jogador que vocês, quando se pensam nisso... Caracos, se não ganharam nenhum título, qual é o primeiro que vos vem à cabeça? O Pordone. É. O Pordone. O Pordone merecia muito mais. O Pordone acho que merecia muito mais. O Darwin... É pouco tempo, não é? É pouco tempo. É pouco tempo e do pouco tempo que ele cá esteve... Ao mais alto nível. Só para aí um quarto é que foi ao mais alto nível. Pagando aqui no que o António está a dizer, e acho que tem toda a razão... Para além dos golos, que foram muitos na época passada... Mas acho que aquilo que eu vou sentir mais falta e que eu tenho pena porque acho que precisávamos de mais 10 darwins. Não. Precisávamos de 10 pontas de lança. Mas precisávamos de mais 10 darwins na atitude. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem medo. Mesmo quando nos jogadores correu mal, se nos lembrarmos daquele triste momento contra o Porto em casa, foi ele que foi lá atrás. Ele, aos 90 e tal minutos, 25 minutos, foi ele que fez um sprint para ir lá atrás. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Pois não, pois não. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Muito mais do que o resto, eu acho que precisávamos de mais darwins, mais jogadores com essa fibra. E eu acho que nós perdemos um jogador com fibra. Não estavas a diferença. Por isso é que eu, mais do que isso, porque é muito disso que nós temos falado que tem faltado nos últimos anos. As refeições de um balneário muitas vezes é isso. Como é que isso pode até impactar os outros jogadores. Exatamente. Que inspira os outros, não é? Nós perdemos um jogador que inspirava os outros. E acho que era um jogador que podia fazer a diferença em qualquer momento. E tem faltado isso ao Benfica. Um daqueles jogadores de qualidade extra. E a verdade é que já fizemos a época que fizemos e neste momento perdemos o nosso jogador. Sim, mas pode vir o Cavani jogar. Está na hora dele. Está na hora dele. Atrás de cá. Tenha que ir a ver o avião. Está um avião neste momento. Até porque o Cavani agora, depois de ver o brilhareto que o Darwin fez, também quer mostrar que o melhor Uruguai é ele, não. O melhor Darwin, portanto. Mas desportivamente perdeste o teu melhor jogador e, portanto, vamos ver que contratações é o melhor jogador. Mas eu em relação a isso, 100% de acordo, o Benfica perdeu, acho. Sim, sim. A melhor coisa das épocas da vida. A melhor coisinha que aconteceu no Benfica este ano era o Darwin. ponto final parágrafo, acho que não há mal-te digam aí, mas acho que não há dúvida nenhuma mas temos de nos lembrar que isto foi num contexto muito especial em que o Benfica jogava à retranca quase e que as mudanças de rotinas e de tiradoras faz a diferença eu acho que há aí um contexto que nós não nos podemos esquecer dele portanto eu não estou convencido que mudando esse contexto que o Darwin fosse tão útil como foi não tivesse tanto espaço para correr mas eu acho que o Darwin tinha uma coisa que eu acho que é vital e concordo contigo 100% mas eu acho que o Darwin tem a capacidade de aprender rápido e de jogar em vários sistemas e de várias formas porque ele tem essa capacidade porque aprende rápido, além de ser jovem ainda tem essa capacidade e portanto eu acho que o Darwin rapidamente se adaptaria a outro tipo de sistema de jogo, a outro tipo de modelo de jogo acho porque ele tem essa capacidade de aprender, já outros jogadores não sabem mas ele teria agora concordo contigo, quer dizer, se calhar se calhar, e estou a falar, vamos a ver futebolologia, se calhar se não de um tipo de futebol, se calhar quando não riu tão bem mas eu acho, eu por acaso acho acho só acho só que é um jogador é um jogador que pode ter essa capacidade para aprender eu acho que ele vai se adaptar super bem ao Liverpool e tem um treinador que já disse as declarações perfeitas que disse que ele é um work in progress e que ele tem 5 anos para conseguir e eles viram aquilo que nós vimos também e que estávamos a falar aqui que é trabalho, trabalho, trabalho o Darwin é um trabalhador do carácio naquela equipa ninguém joga se não tiver um work ethic como eles dizem 100% e o Darwin tem ele vem para trabalhar o resto de tudo é uma questão de futebol até porque o Liverpool não está ultra, hiper, mega necessitado do gajo chegar e arrebentar porque tem montes de jogadores craques à volta sim, mas vamos transformar isto no Liverpool independente mas se está lá há mais 30 anos se a Ney já há caminho se a Ney já há caminho se a Ney finalmente está para sair firme então estão a renovar exatamente e faz parte a minha vencedora ganhou quase tudo tinha para ganhar durante 3, 4 anos agora está a altura renovada já foram buscar o Luís Dias agora o Dário o Liverpool faz o que eu gostava que o Benfica fizesse mas se tu só podes fazer isso vai trabalhar com 2, 3 anos é aparentemente em catinhos do topo que é todos os anos tiras 2 metros 2 e vais renovando a equipa e vamos ser honesto 100 milhões uma transferência que corre mal de 100 milhões para o Liverpool não é propriamente dramática não, claro se o Benfica falhas uma de 25 milhões para nós fazámos uma de 25 milhões é uma de 25 milhões andávamos todos aqui a suar sim, sim, sim portanto são contextos diferentes que acho que nesse sentido não é comparável agora Zé, quer acrescentar mais uma coisa? eu posso-vos perguntar se vocês acham que temos que ir buscar alguém para a ponta de lança ou se o que temos lá chega e sobe se não perdemos mais ninguém? é um problema difícil porque isto tem um bocadinho a ver com falas muito agora no Gonçalo não é? e vais falar de outros sem ser abertos também mas lá de outros acho que isto tem muito a ver e é esta parte que é é uma incógnita mas também é a parte que mais me deixa com borboletas na barriga que é não saber que é ter um jogador novo que não sabe nós não sabemos nada é a parte mais chiantante 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 não sabemos quais são as ideias dele imaginamos que possa ser assim e não sabemos como é que ele vai jogar em que sistema em que modelo com que jogadores é que ele vai contar depende muito de quem sair se vamos ficar só com dois ou três avançados que tipo de jogadores é que vão ser assim de chapas e sim se é um Darwin com o meu campeonato com o meu jogo do Benfica precisamos de outro pelo menos com um nível parecido sim óbvio mas se calhar não é se calhar em termos de jogo jogado eu não consigo mais pois não mas se calhar em termos de jogo jogado se calhar depois com as mexidas que tenham de ser feitas com esta nova dinâmica de turno de outro se calhar não é necessário ter um Darwin se calhar se calhar com alguém de ventar se calhar agora o Musa vai ser a nova cereja no topo do bolo estou a falar de cor como é óbvio e portanto isto depende muito do que aí vier agora ah não vocês quer dizer que compra a camisola do Musa se ele marcar 30 golos eu compro eu faço as apostas assim está feito 30 golos 30 golos compro a camisola do Musa espera e eu vou dizer mais não 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 tu foste uma a dizer o baqueira é a minha musa pode ser o baqueira é a minha musa sem número o baqueira é a minha musa não mas digo mais estou à vontade eu não fui uma contração que me citasse especialmente a questão do Musa mas não sou contra mas não mexe assim de mesado comigo nem acha que seja um jogador eventualmente que possa mexer muito no Bifica mas se calhar estou enganado espero estar enganado e portanto estou à vontade para dizer isto se manteres 30 golos Musa e tu gravas uma tátua do André Almeida já deve é que ele nunca saiu Fónex e tira tantas oportunidades passivamente Paulo Dias estou-me por aqui a falar da tatuagem do André Almeida queres dizer alguma coisa sobre isso? acho que só tinha uma tatuagem ainda perdo claro que não é Alcoólicos Anónimos só aqui o bigodinho do André Almeida só o bigodinho do André Almeida mais nada deu-me um pato não pato ainda faltou pato até cá olha outro olha outro está o sinal está feito? está feito? estou lá despeito aí das pessoas é como um pouco como dizia o Pintana esta fase primeiro vemos a fase de uma questão que foge um pouco ao Benfica mas não que é a nossa forma como vivemos o futebol a segunda é esta parte do Darwin e das expectativas deste ano é isso e este é aquele momento descolando dos fontanários e dos a ilha diz que disse não sei quem isso acho que eu continuo a dizer já disse outra vez estou fora é zero importante e pá e acho que não faz bem a ninguém andar viciado em ser o primeiro a falar que eventualmente pode vir outra coisa é quando já são certezas e começámos a imaginar como é que esses jogadores vão resultar no Benfica que aí vem porque precisamos tirar muitos para sair de muitos jogadores e fazer uma equipa com o tempo este ano vai ser um ano muito muito complicado e portanto Darwin já vai os que saírem se saem e os que ficarem é com esses que temos que trabalhar e com mais um ou dois reforços acho que sim hoje é quase garantido o Neves acho que falta-se cair em mais uma outra posição podemos discutir se falta ou não um guarda-rede etc mas cá estaremos uma rede um central um médio defensivo um médio centro um extremo ou não façam o que está já diz o que é que vamos gastar agora vamos pôr stop e vamos gravar outra só a falar das faltas mais duas horas e não esquecer a partir de 24 já estarão à venda os rapazes portanto sim cheio de manhos precisamos de encher o estádio muita gente nos estádios que é uma força incrível as médias dos 50 mil sim mas é importante pronto está feito não é? sim está feito então vá digam adeus adeus não vá ok só uma nota final ainda agora tivemos num pavilhão cheio no futsal feminino e dizer que isso também tem sido uma coisa muito fixe que é foi uma grande decisão colocar os bilhetes de borla para ir às modalidades porque de facto tem encher os pavilhões tem havido um grande ambiente nas modalidades o Benfica está a ganhar títulos ainda pode ganhar mais e é tentar transpor isso para a nova época de futebol temos treinador novo vida nova e acreditemos que não sei se somos já campeões nesta próxima temporada mas que sim sintamos que o Benfica vai regressar aos títulos vai regressar aos troféus e vamos regressar às alegrias que bem merecemos eu nunca digo adeus digo sempre até já portanto pegando nas palavras do vaqueiro apresentar esta proximidade que há nas modalidades e com o Benfica a segunda vez com o Benfica e começar a época bem eu já estou um bocadinho ansioso estava farto de futebol e já estou com um bocadinho de saudades já tenho saudades de ir aos estádios estar com esta malade toda mais vezes ao fim de semana e portanto um até já espero que este já seja breve pronto está feito espero que tenham gostado de mais um Benfica independente on tour em breve vamos estar de volta com mais coisas calientes em breve vamos vamos a um evento que não vamos revelar vamos a mais um evento vamos fazer uma mini reportagem também para vocês coisas do Benfica e portanto deixem aí nos comentários o que é que vocês acham sobre estes dois temas sobre a sede do Darwin e sobre o Benfica e as seleções digamos assim e pronto um grande abraço a todos até à próxima e viva o Benfica viva bom Tchau.